Fala líder, seja bem-vindo e hoje é sábado, dia de fazer vídeo de boné. Para fazer o vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão. Aqui na Acordar nós temos uma biblioteca muito bacana com vários títulos, autores. E por que nós fazemos isso? Porque isso contribui no nosso desenvolvimento. E a reflexão de hoje é justamente sobre desenvolvimento. O que eu compartilho nos vídeos aqui foi retirado de faculdades que já fiz, MBA que já fiz, cursos que já fiz. E dentre desses recursos também tem a nossa biblioteca de livros de autodesenvolvimento. Para esse fim de semana eu quero trazer três reflexões para que você possa expandir o seu fim de semana. Como fazer para ampliar o meu autodesenvolvimento? A primeira reflexão é você acabar com uma crença ao entrar dentro de uma livraria e olhar para o topo onde estão as classes dos livros e ver assim escrito, autoajuda. E fica um nome muito pejorativo, um nome onde fica uma estigma que se você for mexer naqueles livros e as pessoas vão olhar e vão dizer assim, hum, esse cara está precisando de ajuda, ele está buscando autoajuda, será que ele precisa de terapia, será que ele precisa de um coach? Acaba com isso. Nas viagens que eu e a Gi fizemos aqui pela Acordar Desenvolvimento Humano, nós vimos que nos Estados Unidos, nos títulos de classificação desses livros, não está escrito autoajuda, está escrito self-development, é livro de autodesenvolvimento. E aqui no Brasil veio essa estigma de autoajuda. A primeira reflexão para que você possa expandir e se autodesenvolver é acabar com a crença ou entrar em uma livraria e entender que aquilo ali é para o seu autodesenvolvimento. Segunda reflexão do que fazer com o seu autodesenvolvimento. Faça uma análise de ganhos e perdas ao terminar de ler um livro. Muitas vezes, quando você termina de ler um livro, aquilo está muito legal, vem fervilhando e você quer levar todas essas ideias para dentro da sua equipe, para dentro da empresa que você atua e acaba vindo um problema. Antes de chegar no problema, faça um ganhos e perdas. Por exemplo, o que eu ganho ao terminar a leitura de um livro de autodesenvolvimento? Ah, eu ganho conhecimento, eu ganho a possibilidade de criar novas situações dentro da empresa, ajuda a sair de uma visão encurtada, eu consigo ver como é que está aí fora, eu aumento o meu vocabulário, eu vejo perspectivas, eu vejo o que deu certo, às vezes os livros de autodesenvolvimento vêm com uma história, eu vejo como foi o desenrolar da história daquele autor e isso contribui muito, expande o meu conhecimento e eu me autodesenvolvo. O que eu perco ao terminar uma leitura de um livro de autodesenvolvimento e querer levar diretamente para dentro da minha equipe? Eu tenho algumas restrições, por exemplo, a cultura, quem é o autor, qual é o país, onde ele escreveu, em que contexto ele escreveu esse livro, ao chegar diretamente da minha empresa, eu posso ter um choque cultural? A linguagem fora do alcance da minha equipe, eu venho com toda a linguagem e vocabulário daquele livro e pode ter um choque de linguagem. E uma das coisas que pode acontecer de perda são as distorções. Você não consegue fazer uma distorção da realidade do livro para a realidade da sua equipe. Terceira reflexão, nem tudo que está escrito num livro de autodesenvolvimento é uma regra. Você precisa ser um filtro e eu venho falando isso em todos os vídeos de uma semana para cá, se você quiser assistir o vídeo de segunda-feira para cá, você vai ver que eu venho falando muito sobre o filtro que é o Líder 360. Você precisa filtrar a linguagem de um livro de autodesenvolvimento para que você possa impactar positivamente a sua equipe, os seus pares e os seus superiores. Às vezes, você está dentro de uma empresa onde a linguagem é moderna, agressiva, para frente, moderna, e você vem com uma linguagem de um livro de autodesenvolvimento super poderoso, mas com uma linguagem mais reservada, uma linguagem mais conservadora. Qual é o seu papel, Líder? Distorce essa linguagem conservadora para uma linguagem inovadora e moderna e você vai impactar positivamente e você vai crescer numa velocidade muito rápida. Obrigado por você estar me acompanhando. Se você realmente se autodesenvolve através de livros, vídeos, igual você está fazendo agora, deixa o seu curtir. Se você acredita que um coach pode contribuir ainda mais com conteúdos ricos na sua vida, curte e compartilhe esse vídeo. Lembra de deixar seu comentário de perguntas, ideias, insights, que isso tudo faz eu ter certeza de que estou no caminho certo. Lembrando que sexta-feira é dia de responder perguntas que você envia para mim aqui no comentário desses vídeos ou você pode enviar pelo meu e-mail no júnior.acordardh.com na descrição desse vídeo tem o meu e-mail e eu espero você com as suas perguntas lá. Muito obrigado, um excelente sábado e a gente se vê amanhã, domingo, com mais uma Sacada de Liderança. Até mais!